vamos falar de Estados Unidos eu vou falar aqui do Joe Biden eu não sei se vocês sabem mas o Joe Biden ele é presidente dos Estados Unidos ainda é eu digo isso porque o Joe Biden está desaparecido ele não falava uma palavra nem sobre nada às vezes até funções de Estado quem estava participando não era a Kamala Harris dava a impressão de que a Kamala Harris era uma candidata tentando se reeleger até que aparece esse vídeo aqui do tradutor de direita bota aqui o vídeo do tradutor de direita eliminar, chutar e matar alguém que ele acredita seria um atendimento eu quero dizer eu sei que isso parece bizarro parece que se eu disse isso cinco anos atrás você me enxergaria nós temos que enxergar ele a gente enxergar ele a gente enxergar ele a gente enxergar ele a gente enxergar ele que é substituir todos os funcionários públicos ele acha que tem imunidade para eliminar fisicamente uma pessoa mas o que importa é que ele conclui dizendo que ele tem que prender o Trump essa fala dele dizendo que ele tem que prender o Trump vale um comentário que se conecta com o que a gente estava falando agora esses caras os controladores das instituições os tablets eles encontraram a forma perfeita para anular a vontade popular é a perseguição política através do que chama de lawfare law em inglês é lei e fair é guerra é a guerra através da lei é uma forma de tirar na marra os candidatos que eles não conseguem tirar no voto que legal que você gosta dos meus vídeos mas ainda mais importante do que eles é o meu curso lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade e eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil com mais de 6 mil alunos é o fim da América e do mundo como conhecemos só que o que é bom chegar ao fim depois de 3 anos e 7 turmas eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso então essa é portanto a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa tem um link para você aqui na descrição é por tempo limitado e com vagas limitadas de novo é a última turma haja agora para não se arrepender um abraço que foi exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro no Brasil o Lula nesse momento com crise de popularidade um governo horroroso e a população sequer tem um candidato que a simboliza e é uma maneira muito clara para vocês terem uma ideia o Elon Musk anunciou que ia doar um milhão de dólares para um eleitor registrado em um dos sete estados-chave da eleição americana o que era a ideia do Elon Musk foi criar um sorteio para fazer com que mais eleitores se registrassem e votassem no dia da eleição eu quase me registrei para votar na Pensilvânia mas eu descobri que para você se registrar para votar sem ser cidadão só se você for votar democrata e isso é uma piada bota a notícia aí o Departamento de Justiça dos Estados Unidos alerta sobre Musk a respeito do sorteio de um milhão o que aconteceu foi que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta dizendo que o Elon Musk não deveria estar fazendo isso e que poderia ser ilegal ou seja não é que eles entraram com uma ação judicial para que um tribunal decida se é ou não ilegal mas eles enviaram uma carta de um órgão da administração Biden para pressionar um cidadão sobre as suas próprias ações políticas sem nem saber se isso é legal ou ilegal eles não sabem olha isso aí pode ser ilegal isso aí aí Milon vai que é ilegal vai que a Câmara ganha o que essa carta está dizendo é assim isso aí vai que a Câmara ganha vai ficar complicado aí para você Ilon esses caras destruíram o império das leis o Estado Democrático de Direitos o poder judiciário a ideia da justiça cega para todos a confiança do povo nas instituições os caras destruíram as próprias instituições porque eles viraram as instituições responda você no chat pode responder sim ou não você confia hoje no poder judiciário do Brasil respondam vocês no chat eu não acho nem que o Biden queria estar ali falando isso não impressiona não tem um sim não tem ninguém dizendo sim ninguém o louco meu vou fazer um teste aqui vocês confiam esse talvez alguém confie vamos ver vocês confiam na Polícia Federal como instituição eu sei que isso não estava no script não é possível não leiam o chat vocês que não estão assistindo você que está assistindo o programa depois deixa nos comentários só bota assim sim ou não se você confiar num dos dois cara é um negócio impressionante eu estou rolando aqui o chat tem milhares de comentários a gente está com mais ou menos 13, 14 mil pessoas nos assistindo ao vivo aliás eu vou ligar no Instagram para as pessoas poderem assistir também no Instagram mas não tem um comentário sim eu falei assim vão ser 80% que loucura é o que eu estou dizendo impressionante impressionante esse é o sentimento das pessoas justiça seja feita eu não acho nem que o Biden queria estar ali falando isso parece aquele negócio quando você tem um trabalho em grupo na escola todo mundo tem que apresentar e o cara que não queria falar fica igual o Biden fala baixo não diz nada com nada pelo menos faz o que que mandaram ele fazer eu já trouxe aqui no Paulo Figueiredo Show que o Biden não é o maior apoiador da Kamala Harris não muito pelo contrário desde que ele foi chutado da disputa aliás contra a sua vontade ele já usou até um boné de campanha do Trump bota aí pra gente Bruno Bruno uma imagem do Biden com o boné isso não é inteligência artificial não isso é real deixa aí o Biden já admitiu a Kamala Harris publicamente quando ele falou da cooperação com o governador da Florida Brown the Sun semana passada na história do furacão desvaziou já marcou desvaziar uma coletiva de imprensa da Kamala Harris resolveu marcar aparecer em público pra falar na mesma hora que ela então esse é muito mais o Biden ali vendo os scripts que mandaram pra ele do que qualquer outra coisa essa foto é muito boa liberdade de expressão sufocada como nunca antes eu avisei expulso censurado minhas redes apagadas meu passaporte cancelado contas congeladas exilado do Brasil e não parou por aí quando Donald Trump deixou a presidência em 2021 eu disse que o fim da América seria o fim do mundo como conhecemos e tudo se cumpriu famílias destruídas escolas e universidades tomadas a mídia e redes sociais manipuladas a geopolítica global tá em chamas nos Estados Unidos no mundo e no Brasil e você tá vendo o caos mas você sabe realmente o que tá acontecendo? alguns desistiram outros querem lutar mas você sabe contra quem ou contra o que você realmente tá lutando? é tudo desinformação pra criminalizar a opinião direita e justificar medidas autoritárias que ele já vem tomando você acha que tá lutando uma guerra local mas e se eu te disser que essa guerra é global? eu sei o que tá acontecendo e decidi que vou lutar até o fim mas eu não posso vencer essa guerra sozinho eu preciso de você eu preciso que você entenda o que realmente tá em jogo eu já formei um exército de mais de 6 mil alunos nesse que é o maior curso de política global já ministrado no Brasil agora nós estamos nos capítulos finais dessa luta pela nossa civilização essa é a última turma e portanto sua última chance de fazer parte desse grupo o fim da América e do mundo como conhecemos essa é a sua última chance de se preparar que é a sua última chance e a sua última chance de se preparar o fim da América